Uma parcela do investimento de qualquer empresa de telecom, ela é variável, ela é dependente de quanto você vende. Nós, como grupo, não estamos economizando um centavo sequer em publicidade. Nós seguimos anunciando, ou até incrementamos os investimentos em publicidade, tanto na Claro, quanto na NET, quanto na Embratel. Portanto, nesse sentido, a gente segue confiante, investindo no país. A gente está aqui hoje, entusiasmados, falando do evento das Olimpíadas, que vão acontecer daqui a 58 dias. Portanto, o nosso espírito, ele é de otimismo. Entretanto, o país hoje cresce menos do que crescia há dois anos atrás, ou mesmo há um ano atrás. Então, é neste sentido que a gente também tem que aguardar um pouco, para ver quanto que a economia do país vai reagir. Afetando diretamente, é óbvio, não é por conseguinte, a necessidade de investimento. O grupo, obviamente, gostaria de ter o país numa situação diferente da que se encontra hoje. Eu acho que todos nós que, de um modo ou de outro, lidamos com o negócio, estamos sentindo os efeitos dessa crise nos negócios onde a gente atua. Entretanto, o grupo tem ganhado market share na maioria dos seus produtos. O Márcio falou aqui que a gente lidera o crescimento de telefonia celular em paz pago. A gente lidera o crescimento em televisão para assinatura. A gente é líder e lidera o crescimento em banda larga fixa. A gente lidera o crescimento de internet móvel. Portanto, se nos compararmos com os demais competidores, nós temos nos saído muito bem no meio dessa crise toda. Entretanto, obviamente, que rezamos para que ela acabe logo, porque gostaríamos de estar num ambiente de crescimento e não no ambiente que a gente vive hoje. Temos uma situação de exceção, que é a televisão para assinatura via DTH, que tem perdido o assinante por dois motivos. O primeiro deles é exatamente a questão da crise. E o segundo, porque a gente está mudando um pouco o foco de atuação desse nosso negócio de TV para assinatura via satélite. Exatamente pelo segmento de renda DE e C- ser muito suscetível a crises, é que a gente está sofrendo mais nessa unidade de negócio. Entretanto, a gente espera que logo, logo a gente consiga retomar a estabilidade e voltar a um cenário de crescimento. O segundo motivo disso é porque a gente está redirecionando a Claro TV para um segmento de população que demande um outro tipo de serviço.